Olá, meu nome é William Santiago e eu trabalho com ilustração, sou de Londrina, norte do Paraná, no Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar os meus brushes favoritos do Photoshop, que eu uso para dar textura e acabamento nos meus desenhos. Eu abri uma página em branco no Photoshop, vou pintar algumas formas bem aleatórias, só para testar alguns brushes. Eu tenho vários aqui instalados, os meus favoritos são os de Dry Me. Eles são muito fiéis aos acabamentos que eles simulam. Aqui nesse pack a gente tem de lápis com T, de giz pastel, giz de cera. Os brushes são muito versáteis, pode ser usado para traço, e se você aumentar ele, você pode usar ele como pintura também, criando ainda mais possibilidade de pintura e acabamento. O mais legal desse brush, são essas nuances de texturas, que é criada por conta da pressão da tablet. Se você aperta com força, ele vai ficar mais forte também. E se você suaviza a pressão da mão, aqui na tela vai acontecer a mesma coisa. Vou abrir uma outra pasta, vou abrir o de aquarela. Vou colocar agora uma cor, um vermelho. Os de aquarela são muito incríveis. Se você aperta com força a caneta, ele vai sobrepondo em camadas, simulando como se você estivesse colocando mais tinta no desenho. E se você pinta por cima da forma, ele sobrepõe. No zoom, dá pra ver a textura de papel que ele simula. Como vocês podem ver, tem muita opção de brush. O que eu recomendo é pegar um dia e testar um por um. O Photoshop tem uma função onde você pode selecionar os seus favoritos e criar uma pasta só com os seus brushes favoritos, pra ficar mais fácil pra procurar depois. Agora eu vou testar um outro pack. Tem um pack impressionista. São muitas opções do Kyle. Esse aqui é um brush de Ralph Tholling. Tem um pack todo reticulado. O que possibilita uma graduação de cores e de formas e texturas. Eu gosto muito desse com respingo de tinta. Se você não teve contato ainda com esses brushes do Kyle, eu recomendo muito o Mega Pack. Ele tem diversos brushes, separados por grupo. E são realmente bastante brushes. São texturas diversas. E você pode mudar, aumentando aqui o tamanho dele. Quando eu vou fazer alguma ilustração, geralmente eu separo uns três ou quatro brushes que eu gosto. É uma maneira de trazer mais unidade pro desenho e de ficar mais fácil também na hora de fazer a pintura digital. O Mega Pack realmente tem muito brush. Quem gosta de quadrinhos, tem muito brush que simula traço de caneta e pinceladas finas. Bom, aqui eu fiz um arquivo onde eu fui testando diversos brushes. Porque realmente eles são muito incríveis. A minha dica é reservar uma tarde e você realmente testar um por um. É muito legal misturar eles também. Usar um brush de aquarela, usar um de tinta guache por cima. São muitas possibilidades usando os brushes do Kyle disponíveis no Photoshop. E caso você tenha gostado desse conteúdo e queira conhecer mais sobre ilustração flat com textura, o link do meu curso na Domestika tá aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E aí